Tanto faz, tanto fez, vem você e sua amiguinha As duas é gostosa, chupa e transa todo dia Como diz o tal ditado, quem divide e multiplica Elas vem pra me dar ainda atrás, amigo Tanto faz, tanto fez, vem você e sua amiguinha As duas é gostosa, chupa e transa todo dia Como diz o tal ditado, quem divide, multiplica Ela vem pra me dar ainda atrás, amigo Tanto faz, tanto fez, em você e só me guia As duas é gostosa, chupitosa todo dia Como diz o tal ditado, quem divide, multiplica Ela vem pra me dar ainda atrás, amigo Viciada em picar de moreno, ela explana que nós representa Me divide com as tuas amigas, sem egoísmo não gera problema Chama pra bate, eu vou na hora, sempre aparece com surpresinha CNN ama, CNN adora, tu cheia de fogo na laricinha Chama pra bate, eu vou na hora, sempre aparece com surpresinha CNN ama, CNN adora, tu cheia de fogo com as amiguinhas Morena, vem pra cá, foi vinha? Vem também Hora de ensinar, de como fazer neném Morena, vem pra cá, foi vinha? Vem também Hora de encenar, de como fazer neném Morena, vem pra cá, uivinha, vem também Hora de encenar, de como fazer neném Tanto faz, tanto fez, vem você e só me guia As duas é gostosa, chupa e traça, todo dia Como digital de tato, quem divide, multiplica Ela vem pra me dar, me dá traz, a mim Tanto faz, tanto fez, vem você e só me guia As duas é gostosa, chupa e traça, todo dia Como digital de tato, quem divide, multiplica Ela vem pra me dar, me dá traz, a mim Morena, vem pra cá, uivinha, vem também Hora de encenar, de como fazer neném Morena, vem pra cá, uivinha, vem também Hora de encenar, de como fazer neném Morena, vem pra cá, uivinha, vem também Hora de encenar, de como fazer neném Alô, 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 alô Puxa a tropa, Jay-san Esse é o brabo com as bravas se amar DJ Lucas BHC Entendeu? Com as crocâncias Mas que é o talibã 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 Talibã